E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA IV Policial Patif, velho, olha o carro que a gente pegou agora, moleque Tamo de BMW, molecada, sim, o bagulho tá louco, é o último episódio da primeira temporada e lembrando, se vocês quiserem mais, né, é importante que vocês avaliem Eu vou ver como é que foi o feedback, essa série com certeza vai ter uma temporada 2 que eu gosto pra caramba desse negócio de ser policial aqui em Liberty City Mas é o seguinte pessoal, pra próxima temporada eu tô preparando algumas coisas muito legais, eu instalei hoje um script no mod Que é, opa, beleza, um veículo roubado na Colônia Island, como é que eu vou chegar na Colônia Island, a gente vai ter que pegar essa ponte aqui que tá do meu lado Mas eu não sei pegar ela, então vamos lá, né, sai da frente galera, meu Deus do céu Bom pessoal, então como eu estava falando, eu tô com muitos planos muito maneiros pra próxima temporada desse jogo Eu baixei um script que coloca, tipo, sei lá, uns 40 crimes novos e também baixei algumas coisas legais, vamos ver, vamos ver Eu acho que a próxima temporada... Ih, perderam o suspeito, já era, já Já era, já era, já era Beleza, eu acabei de abrir então o script ali e aí acabou de falar, né, ó, tô livre pra chamadas, é só me chamar Então pessoal, é o seguinte Sim, eu tô livre Beleza, olha, estamos passando controle ali e tal É um script diferente, então é uma situação completamente nova Tá rolando entrega de drogas na Tuscarora Ave, na Avenida Tuscarora A gente tá indo lá então correndo, vamos já ligar a sirene Se necessário a gente chama reforços, né São muitos comandos no teclado, eu tô me perdendo já em tanto comando Mas com o tempo a gente vai acostumando aí, eu acho que a gente vai aprendendo juntos, né, e tal Infelizmente é um negócio que muitas pessoas não tem Opa, tá ali, ó, já apareceu a marcaçãozinha no mapa ali, ó Vamos passar aqui pela quebrada Sai, tia Tá por aqui, ó, vamos lá Eu vou tentar ir pela quebrada, normalmente quando é tráfico de drogas o bagulho é punk, véi Tá Tem chance de ter acontecido já a situação e a pessoa já... Opa, ali, ó Opa, opa, parou, 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 parou Parou, parou, deixa eu ver o comando aqui de... Não é alt-G Não, meu Deus do céu, desliguei a sirene Ó, vamos descer, vai Falou, campeão, vamos lá, vamos correr atrás dele Corre, 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 corre Deixa eu me armar aqui Parou, campeão, parou, 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 parou Parou, parou Ih, não tá colaborando Vamos lá de novo, vamos chegar aqui, ó, em cima, ó Opa, não quer parar não, eu preciso do teaser, cadê o meu teaser? Ah, caiu Caiu, caiu Fica aí, fica no chão, parceiro Ô, campeão Carai, cadê o teaser, véi Eu não tô achando o teaser Falou, ah, você pode usar... Para Ô, desgrama Ih, meu carinha travou Tá, destravou Mano, eu vou ter que mandar bala, véi O cara não tá parando Ahn... A pessoa não tá colaborando, véi Ordena pra... Opa, 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 parou Beleza Colaborou Demorou, então Então vamos já chegar aqui, ó E vamos ver o que a gente pode fazer Ah, meu Deus do céu Sério? Ele tá fugindo de novo Chega, chega, chega Meu Deus do céu, o cara tá armado, velho Falou Para, 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 para tudo Ah, beleza Ele soltou a arma Soltou a arma Beleza, soltou a arma Tranquilo, então Cheguei atrás do suspeito Beleza Eu quero prender ele Como é que prende? Prendi, beleza Caralho, moleque O bagulho foi louco Uma loja, a gente fez ele soltar a arma Viu? Isso é coisa que o script adicionou Então vai ser muito mais da hora Ahn... Eu vou chamar por transporte pra ele Eu não vou levar ele, não Então tá vindo aí um transporte de prisioneiros Vamos aguardar a chegada aí, né Ficar em cima Ó, tem um cara que já tá na área e tá vindo pegar Bom, vamos pegar a munição dele aqui por enquanto, né Afinal de contas, mais tiro Já tive que usar tiro, né Nossa, o maluco tá baleado, moleque Isso que é o mais maneiro Deixa eu ver aqui A gente pode fazer teste de bafômetro agora Tem algumas coisas bem legais Vamos ver Por enquanto tá tudo certinho Eu só preciso realmente pegar os comandos direitinho, né Ah, eu posso jogar uma pessoa Ahn... No chão também, com F Deixa eu ver se eu consigo jogar esse cara no chão aqui, ó Não, não, que isso? É nele? Não, não, não Que isso? É nele? Bom, o pessoal já pegou Ele tá fugindo de novo? Sério mesmo? Ou ele tá correndo pra viatura? Vamos ficar de olho pra ver se ele não tá fugindo, né Opa Parou? Ah, tá dando a volta Vou só fazer na cobertura aqui, né Do prisioneiro Pra garantir que ele vai entrar na viatura Beleza, entrou E foi embora Beleza, pessoal Então já tivemos aí o primeiro O primeiro O primeiro chamado da noite muito bem atendido Cadê meu carro? Deixa eu largar dele por ali Olha a minha BM Ah, BM, né, moleque A gente tá trabalhando agora A gente tem BMW, rapá Rapá O nível é outro, tio Tá tirando Olha Que da hora Beleza, então Pode ligar a sirene Porque não estamos em chamado Vamos continuar dando um rolezinho aqui pela região E fazendo aí a segurança, tá Tá com umas quedinhas de frame Eu sei o meu gravador Que tá com um pouquinho de problema Mas eu acho que Na edição eu consigo resolver isso Não sei que a queda seja muito grande Tá, pessoal? Queria estar gravando as 60 frames Mas infelizmente não estou conseguindo Beleza? Bom Ah, tem chamado aonde ali? Eu tô vendo um chamado por ali, ó Vamos tentar chegar lá rapidamente Eu não sei se é chamado ou não Ah, eu posso apertar que eu tô de boa, né? Aí, ó Tô livre pra chamados É só me chamar, né? Eu tenho sempre que fazer isso Eu não posso esquecer E eu tô na segunda tela aqui Com alguns comandos Mas sem querer eu não deixei todos, tá ligado? Então eu ainda não sei algumas coisas Mas tem muito comando legal Tem, por exemplo, de parar o carro De liberar o cara pra ele voltar pro carro Porque antes dá uma bug, né? Nossa senhora Quanto táxi, meu Deus Nossa senhora Sai da frente, gente Sai da frente, sai da frente, sai da frente Olha isso, malandro Caralho Às vezes parece que buga, né, velho? Mas não bugou, não Quando buga, só aparece táxi There's a unit on the way Ah Aí, ó Peraí Tem um report de tiro Ih, rapaz Peraí Tem uma perseguição rolando aqui, ó Vamos lá A polícia ali já vai se juntar também Tem uma perseguição rolando aqui Puta, embaixo de mim, caraca Puta, e nesse meio tempo Eu tive um outro chamado pra atender também São dois chamados Opa Ih, já perderam o visual desse susto Tem um respeito aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo recuperar o visual dele Ele passou reto nessa direção, certo? Então Tem uma viatura ali embaixo A gente vai vindo pelo cantinho daqui, ó Ih, já era Já, já perdi o cara de vista Caraca, viu, mano? Puta, você errou Ah, escapou Já era Que merda Ah, então Se eu apertar Alt E Eu transmito meu status, certo? E Alt Delete Ó, tô livre pra chamadas Se alguém quiser me chamar É só avisar Deixa eu desligar a sirene Por enquanto Vamos continuar rondando aqui Vemos pra uma área mais maneira aqui de Nova York Essa área aqui é mais pesada, né? De Liberty City e tal É, a região por aqui é a Times Square, não é? Eu não lembro muito bem do mapa, não Mas enfim Vamos dar um rolezinho Vamos ver o que a gente consegue achar por aqui de interessante E caraca, moleque Só táxi Tem alguma coisa errada nessa bodega aqui, fera Que isso Pô, tem nenhum chamado na área mesmo? Deixa eu ver Não, aí não tá available ou não? Eu tô available Peraí, tinha acabado Tá Vou ter que ficar Vou ter que ficar rondando, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Mas eu acho difícil Pelo jeito Tá tranquilo aqui a região Caraca, velho Eu vou ter que depois testar esses scripts dos carros de novo Que dá uma bugada Aí, beleza Quais são os detalhes? Vamos ver Tá, eles estão pedindo pra eu ficar aqui no aguardo Tem uma pessoa suspeita na Avenida Columbus Então vamos fazer a volta aqui É, só uma pessoa suspeita, né? Não teve tiro de... Eita, porra Atropelando um policial ali de besta É nóis Tem uma pessoa suspeita na região da Avenida Columbus A gente vai atender esse chamado aí Vamos ver o que tá acontecendo Sai da frente, gente Não atrapalha o meu progresso aqui, rapá Meu Deus do céu Nossa senhora, muito, muito, muito táxi Meu olho fica até visgo De tanto carrinho amarelo Depois eu vou ter que dar uma olhada nesse taxi bug aí novamente E arrumar no script Eu peço desculpas pra vocês, pessoal Por essas coisas Acontece do nada Vocês viram? No começo tinha outros carros De repente sumiu, né? Tá, então Tem uma pessoa suspeita por aqui A gente vai investigar a situação Ih, rapaz Ali Aquela é a pessoa suspeita A gente vai chegar sem muita alarde por enquanto, certo? Vamos lá Vamos dar uma olhadinha O que tá acontecendo de suspeito aqui, né? Algum morador parou Eita, porra Por que ele tá correndo? Vamos correr também Será que ele me viu e tá correndo do quê? Tô por enquanto só na investigação ainda Só na investigação Acho que eu vou mandar ele parar, velho Vamos Eita, porra Correu Mano, fodamente Vamos lá, vai Parou Ih, tá resistindo Caraca, moleque Todos resistem Tá tirando, mano Oh, parou 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 Ih, filha da mãe, velho Vou ter que dar um tiro na perna dele Parou 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 Ó, ela tá cooperando Caralho Falou que ele tava cooperando, velho Vai, viado Mano, que raiva, velho O que tá com essa mochila aí? Aí, cooperou Beleza Deixa eu ver aqui os comandos que eu posso ter Ô, mano Você tá tirando, né, rapaz? Ah, mano Eu vou ter que sentar uma porrada nesse cara, velho Parou Parou, moleque Parou Olha só isso Ah, não Ah, não Eu tô apanhando, velho Tô tomando uma sova Esse filho da puta não saca Parou Parou, malandro Ah, não Tu tá atirando O que você tá correndo, rapaz? Você tem alguma coisa pra esconder? Não, tem alguém causando problema ali, ó Saber? Eu vou topar o outro chamado Porque esse aqui vai ser simplesmente assim, ó Beleza? Valeu, falou, seu trouxa Ah, seu otário Seu otário Eu não sei o que você tá fazendo, não Mas tá fugindo por quê? Seu bosta Vou chamar aqui uma ambulância pra esse cara Pior que rolou alguma coisa aqui na rua do lado Um Um sem teto Tava causando aqui transtorno Só que eu tô sem Eu tô sem Eu tô sem carro, velho Caralho, esse moleque me deu mó dor de cabeça Da porra, mano Se eu correndo com essa mochila aí Me ferrei, né? Ah, mas ó, tá ali, ó O morador de rua que tá causando problema Tá por aqui Vamos ver o que ele tá fazendo Vamos tentar abordar aí o O meliante E ver o que ele tá causando aí de incômodo Pras pessoas dessa região Uma região mais simples aqui, pelo jeito, né? Um bairro de predinhos E pá Cadê o morador de rua que tá causando? O que que tá acontecendo aí? Por que esse cara tá correndo? O que que tá acontecendo? Cadê? Tá, eu tenho que fazer o cara O sem teto sair da região Mas a marcação dele tá num pico Ah, tá ali, ó Caraca, mano Vamos lá, aqui embaixo, vai Aí, viado Levanta aí Pô, mas ele não tá fazendo nada, mano Eu não quero prender ele Eu quero só pedir pra ele sair Ué O negócio mandou prender ele, velho Caralho, coitado, né, mano? Foi maldade isso aí O cara não tá fazendo nada Ele tá de boa Tudo bem que ele tá invadindo Propriedade privada, né? Mas enfim Bom Eu não tenho carro pra levar ele Então eu vou chamar um transporte pra ele Certo? É isso aí, então, parceiro Vou ficar aí Espera aí Bom Tá vindo uma unidade de transporte Pra prisioneiros aí Eu estou sem veículo Porque eu abandonei minha BMW Sim, eu abandonei uma BMW Em nome da Segurança da Nação Lá na outra rua E agora a gente só vai saindo assim Todo mal É mó da hora ir caminhando Que a gente vai todo par Bom, pessoal Então como eu falei aí Pelo nosso desempenho A gente foi promovido Agora eu posso falar, tá? A gente foi promovido Pra uma nova área Uma nova região E eu tô já arrumando tudo Pra fazer um modpackzinho legal Aqui é muito difícil Estalar mod no GTA É buga direto Crash direto Vocês viram provavelmente No último vídeo aí Que eu tive algumas dores de cabeça Mas eu vou trazer então Daqui a pouquinho tempo Novidades para vocês Cara, é a minha ambulância Que tá com a sirene ligada, né? E eu não tô conseguindo achar ela Mas enfim Bom, pessoal Então vai ter coisa nova O que é aquilo ali? É o transporte de prisioneiro? Essa porra, velho Tá aqui o transporte de prisioneiro? Como assim? Ei, viado Tá acontecendo aqui Sai desse carro então Já que vocês não querem ele Deixa eu pegar ele Ih, rapaz Não consigo também não Travou Por isso que ele não quer Peraí, deixa eu tirar o carro daqui Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu desbei essa porra aqui Vai, 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 vai Aí, ó Já era, ó Demorou, ó Liberei o carro E desliguei essa sirene chata ainda Bom, pessoal Então, como eu falei Eu tô com planos Então eu vou adicionar um mapa novo Eu vou Mano, vai ter muita coisa foda Na próxima temporada Eu não sei quanto tempo vai demorar pra sair Se você não viu essa temporada Eu vou deixar o link da playlist Sempre aí na descrição Espero que tenham gostado Dessa primeira temporada De um policial muito patife Se vocês gostaram Não esquece de avaliar Divulgar Manda pra galera Olha o caos Olha o caos É muito táxi, malandro É muito táxi Preciso arrumar esse script Pro próximo vídeo também Pessoal, muito obrigado Por ter ajudado mais nesse episódio Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu